Quem foi Berto Filho? O Lisberto Lelotti, mais conhecido por Berto Filho, foi um jornalista e locutor de televisão brasileiro, atuante desde o ano de 1956. Nascido no dia 13 de março de 1940 no Rio de Janeiro, Berto foi o primeiro apresentador do RJTV, também atuou no Fantástico e no Jornal Nacional da TV Globo nos anos 80. Atuou como locutor de vídeos institucionais e apresentador de eventos e feiras, até ser recontratado pela Rede Globo em 2004 para substituir Celso Freitas para fazer locução das matérias do Fantástico, pois o colega havia mudado para a Rede Record. Berto Filho foi escolhido pela emissora por ter voz e entonação muito semelhantes a de Cid Moreira, também locutor do Fantástico. Segundo o jornalista Flévio Rico, em 2008 não houve a renovação do contrato de Berto Filho com a Globo, ficando apenas Cid Moreira nas locuções do Fantástico. Depois de perder a mulher em janeiro de 2015, o jornalista morava no Retiro dos Artistas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Berto Filho, que estava em tratamento no Instituto Nacional do Câncer, na zona norte da capital fluminense, morreu no dia 12 de março de 2016, aos 75 anos, vítima de câncer no cérebro e na garganta. Berto Filho, que estava em tratamento no cérebro e na garganta. Berto Filho, que estava em tratamento no cérebro e na garganta.